Os olhos da alma são responsáveis exclusivamente pelas nossas percepções. Os olhos físicos recebem os estímulos e, em pouquíssimo tempo, enviam este conjunto de cores e intensidades para o nosso cérebro. A sensação pura não diz nada a você, além do óbvio. Já a percepção, ela é guiada consciente e inconscientemente, é ela quem vai interpretar essa sensação. Esse processo pode provocar alegria, tristeza, paz, desespero, amor, ódio. Partindo da ideia de que você tenha entendido bem o que seria a cognição, a capacidade de aprender e de receber a recepção das sensações, foquemos nas distorções. O tema central desse vídeo aqui é justamente as distorções presentes na nossa forma de ver o mundo com os olhos da alma. Poético, profundo, aparentemente um devaneio, no entanto, essencial. Uma distorção negativa é um hábito consciente ou inconsciente que influencia grande parte das percepções que a gente tem. Então, vemos um exemplo aí como exemplo a distorção que nos leva a enxergar somente o lado ruim de tudo. Chamamos comumente essa distorção de filtro negativo. Como o próprio nome diz o sujeito influenciado por este hábito, ele tende a supervalorizar os elementos negativos do cotidiano, deixando as coisas boas embaixo do tapete. Exemplificando a prática, Maria é convidada para um jantar. Tudo está uma delícia, exceto o alface, que não está temperado da maneira que a Maria gosta. Em vez de se lembrar, carinhazamento do jantar, Maria se acorda apenas no alface mal temperado, em sua egoísta opinião. Maria tem uma visão emocional distorcida pelo filtro negativo, sendo assim, ela vive uma vida infeliz e repleta de ingratidões. Gostou do conteúdo? Então curta, comente, compartilhe, salva para poder assistir novamente em uma outra oportunidade. A será a vista da Bibs e até a próxima. Tchau.